Olá, olá! Eu sou José Medrata e estamos iniciando nosso programa Visão Social aqui pela Rede Mundo Maior. Ok? Pois é, pois é, pois é, pois é, pois é, pois é, pois é. Participe! Mande sua pergunta para visiosocial.com.br ou visiosocial.com.br Ainda tem o Fale Conosco, dos sites da nossa Rede Mundo Maior, www.redemundomaior.com.br ou www.cidadedaluz.com.br Olhe, vocês não vão deixar de me ouvir pedindo ajuda para as Casas André Luiz. Faça um cartão, bandeira Visa, Bradesco, Casas André Luiz. Não precisa ter conta no Bradesco. É só ligar e pedir. Vá no site, bradescocartões.com.br Se informe, veja o número de vantagens, você não vai tirar nada além do que você já paga o cartão. Você não vai pagar nada a mais por conta disso. E mais? 0800 728103. 0800 728103. 0800 728103. Bradesco, cartões, Casas André Luiz. Ok? Pois é. Meus amigos, olha, vocês pensam que não, mas eu estou preocupado, eu estou muito preocupado com este aumento fundamentalista das igrejas neopentecostais. Ah, mas a vez para lá, não sei o que, aquelas coisas que alguns falam, né? Vamos orar, vamos orar. Não, temos que nos preocupar sim, porque este pessoal está gerando um poder político extraordinariamente grande, um poder econômico muitíssimo grande. Temos uma emissora de televisão aí, já, com essas ideias. Eu soube que o Valdomiro está comprando a CMT. Gente, olha, vocês lembram que a presidente Dilma Rousseff ia lançar um kit gay? E o que era esse kit gay? Era, em verdade, uma cartilha de respeito à diversidade para os jovens não criarem problema, aqueles que percebem na escola que são homossexuais, o que foi? Ela recolheu, não foi adiante, por uma pressão evangélica. Então, quer dizer, a fé acima da educação, a religião acima da cidadania. você acha, acha o certo? Eu não. Eu fico preocupado, eu fico preocupado, hoje o Estado é laico, e amanhã continuará. Vocês vejam essas guerras por aí, tudo por motivo religioso, veja aí no Oriente, aquele fundamentalismo islâmico. aqui no Ocidente, também na Irlanda, católicos e protestantes. Olha, alguém já disse que quando você vê a barba do vizinho ardendo, você põe a sua de molho. Certo, Sérgio? Aí, no caso, vai ser seu calvanhado. De molho. Mas vamos aqui às suas perguntas. Joseph Smith Azevedo, você me lembrou agora, eu criança, assisti aquela série Perdidos no Espaço, você lembra, tinha o Dr. Smith? Zachary Smith. É, como era o nome dele, Sérgio? Zachary Smith. Zachary Smith, é. Ele era o traíra, né, do grupo. Ele sempre era o traíra. Puxa, aquilo ali é, foi o quê? Decada de 70, não é? Sessenta, final de 60. Eu lembro, eu sou de 61, eu lembro. Pois é, Joseph Smith. Senhor José Medrado, diga-me, por favor, como me livrar de energias pesadas que secam o meu escritório? Acontece algo desagradável, tivemos que recorrer judicialmente, e de então para cá as coisas se modificaram. Ô, Joseph, faça uma litúria evangélica, você sozinha na sua sala. A vibração daquela energia é um verdadeiro detergente psíquico para o ambiente. Faça essa visualização, a visualização de uma energia, olha, de uma energia positiva, comum, uma energia clara, branca ali, uma luz, como se estivesse limpando. Visualize isso, porque a visualização significa que você está, digamos assim, viabilizando a sua força psíquica naquele sentido. Faça isso, que você vai ver que funciona e funciona mesmo. Ou como falam alguns baianos, mesmo, funciona mesmo. Hum, pensando o quê? Mercedes Santana é de Anchieta, Espírito Santo. Gostaria de saber como ocorre o casamento de um casal que elege a doutrina espírita. Meu noivo é espírita e eu não, mas concordo, já que ele é fervoroso espírita em fazer a vontade dele. Você acha errado? Para mim, isso é diferente. O Mercedes, olha, o espiritismo não tem casamento, não é? Não tem. Mas tem sim, não é? Aquele momento de oração, de vibração. Agora, eu fui na justiça, não tenho vergonha de dizer isso, para buscar o meu direito de reconhecer esses momentos de oração de forma civil. Veja, se o padre, o pastor, ao fazer as suas bençãos, ao fazer as suas bençãos, tem aquela certidão ratificada no cartório de registro civil, e dar com validade à união civil, porque eu não tinha, fui em busca, foi uma polêmica no movimento espírita, não tinha todo nada, porque olha, ninguém paga as minhas contas, então, eu fui em busca e hoje, eu faço, porque todo mundo faz. Olha, há três semanas, eu fui a uma missa, um amigo meu, que é padre, na paróquia mais tradicional aqui de Salvador, paróquia da Vitória. eu assisti a missa dele, aí ele me chamou para eu subir ao altar, não no, mas ao altar, e lá ele falou de uma campanha que ele fez com os fiéis dele, de leite para a cidade da luz, olha que coisa, um padre católico mesmo, igreja católica, apostólica, romana. depois saímos para almoçar, eu, ele e uma amiga em comum, e ali ficamos conversando, você sabe que ele me disse, ele disse, Medrado, tem muita gente que quer que eu case, e é espírita, e não quer fazer o curso que a igreja pede. Eu já disse, vá para Medrado casar, porque para casar comigo tem que fazer o curso. Então, você veja, as pessoas querem, e a psicologia explica isso como um rito de passagem e para muitos necessário. Tá bom? Vamos ao intervalo, eu volto já já, sai daí não. Tchau, tchau, tchau. Olá, olá, estamos de volta com o nosso programa Visão Social aqui pela rede Mundo Maior. Esperamos sempre o seu contato, o seu e-mail visãosocial arroba redemundomaior .com.br visãosocial arroba arroba cidadedaluz .com.br Geraldina Casué, ela é de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, Medrado, por que ocorre uma gestação de anicéfalo? Pois, a gente, todos esses processos, eles estão e são inerentes à revisão comportamental de vidas passadas, envolvendo sempre aqueles que estão ali ligados ao processo. Você está entendendo, Geraldina? Então, são espíritos, não é? Ali, buscando os seus processos de refazimento, de modificação, de conserto, vamos dizer assim, de retomada de valores, de princípios. Tá bom? Um beijo. Selina Hoffman. Aí, os sobrenomes lá de baixo é tudo assim. É tudo assim. Casué Hoffman. Qual é o seu sobrenome, Sérgio? Pereira. 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 Medrado. Medrado. Até que não está tudo bem. Olha, a minha sobrinha, eu tenho uma sobrinha, o nome dela é Amanda. Oliveira Silva Medrado. As duas não gostam do Oliveira Silva da mãe. Aí, ela pediu para que eu marcasse uma ultrassonografia para ela, porque ela não estava conseguindo. Aí, eu liguei, o pessoal me entendei, aquela coisa toda, uma amiga minha. Aí, ele virou e disse assim, a moça virou assim, como é o nome, eu só, na minha cabeça, é Amanda Medrado, sou Amanda Medrado. Aí, eu disse, ah, é Amanda, da Oliveira da Silva Medrado. Eu investi, ainda botei um dado. Aí, liguei para ela, eu disse, minha filha, está lá, você chegar lá, diz que Amanda Oliveira da Silva Medrado. Meu tio, esse nome do meio, já é complicado, isso é na volta da Silva. Eu disse, minha filha, quem faz o nome é pessoa, não é o contrário, não. Ah, meu tio. Aí, eu liguei, olha, isso está errado. Aí, a menina, não, mas o importante é que era o primeiro e último nome, botei Amanda Medrado, não tem problema nenhum, não. A mãe não pode nem saber um negócio desse. Minha mãe tinha, minha mãe tinha ciúme, porque a gente, no colégio militar, o nome de guerra, é o nome, o último nome, Medrado, eu sou Lima, Lima Medrado. Aí, vocês nunca dão Lima, só é Medrado. Eu disse, mas mesmo, porque tem que ser o nome do pai, é o nome do pai. Então, Celina Hoffman, eu gostei, viu? Olha, Celina, se você ligar, falasse do Planalto, e falasse, por favor, chame Dilma aí, ah, digo um estranho, quem quer falar? Diga que é Celina Hoffman. A primaria Dilma, que o Rousseff, vem correndo, se batendo em tudo, bateria seu telefone. José Medrado, o que você diz do Dio? É ou não abortivo? E se é condenável? Celina, não é abortivo, já citei, porque ele tem, hoje, um ligamento cobreado, que é extermicida, ele não é condenado, de forma alguma, viu? De maneira alguma, use seu Dio. Aroldo Misael, de Brasília, tenho muita angústia, sem razão aparente, devo isso a vidas passadas? Não necessariamente, Aroldo. Por que você não vai fazer uma psicoterapia? Para verificar, de fato, o que pode estar acontecendo, aí, que insatisfação, que conflito, o que é que passa aí, dentro da sua alma, dentro da sua mente, para poder se dar um direcionamento positivo? Tá bom? Angelina Dantas, de Fortaleza. José Negrado, a cor do indivíduo é escolhido pela própria pessoa antes de reencarnar? Será que alguém escolhe a cor negra ciente dos preconceitos? Angelina, escolhe exatamente por conta dos preconceitos. geralmente, são espíritos endividados nesta área. Quem oprimiu por preconceito, de repente, vem com a dificuldade, recebendo a opressão pelo mesmo preconceito. Geralmente. Ou então, vem com grandes lideranças. Teve orgulho da raça, que envergonha, se eu posso voltar dentro da minha raça negra, sim, e a partir daí, fazer um trabalho de conscientização, um trabalho de que a própria sociedade reconheça a dignidade. Você sabe, eu lamento, Angelina, que inclusive, dentro do nosso próprio movimento espírita, há preconceito em relação a espíritos, que foram escravos, por exemplo. Muitos centros, eles não se manifestam. Poderiam se manifestar e dar orientação, mas não se manifestam. Existe dentro do nosso movimento espírita ainda o querer, espírito importete. Espírito importado. Tem que ser europeu para ser bom. É lamentável, não é? Mas existe sim. Claro que quem faz isso, está me vendo agora, vai dizer que não, no menor sentido, é uma questão de pura doutrinária. E quem conhece a história do Brasil, na época que o espiritismo aportou aqui, vai ver que tinha o que se chamava a higienização da raça. O Brasil tinha. O Brasil tinha isso. E chegou isso para os espíritos. Os nativos não tinham oportunidade e continuam sem ter. Só nem fado, não é? Pois é. Olha, gente, nós vamos a um intervalo, mas logo quando voltar, vocês vão ficar com uma discussão aí, minha, sobre sintonia com a vida. Os sinais que nós vamos percebendo no nosso dia a dia, que dão indícios verdadeiros que nós estamos no caminho certo. Ou pelo menos, estamos acertando o passo na nossa caminhada. é muito importante que tenhamos sim a capacidade ou a atenção de fazermos esta leitura. Porque é a nossa vida. Nós sabemos o que vai aqui, não é pessoa alguma. Pessoa alguma. E sim, nós. Ok? É isso, Solange. Ou ainda tenho que enrolar mais um pouquinho? Não? Então, porque ela disse que tinha que fechar o tempo, não dava para responder mais perguntas. Vamos lá, vamos ao intervalo e na volta vocês já ficam com a inscrição. Até já.